Fidel Castro fez uma nova aparição pública em Havana para apresentar os dois primeiros volumes do seu livro de memórias, uma obra intitulada Guerrilheiro do Tempo, que cobre para já o período da infância até a véspera do triunfo da Revolução Cubana. Castro afirmou querer deixar tudo no papel durante uma palestra de seis horas.